Deixar ir embora, soltar, desprender-se. Ninguém está jogando nessa vida com cartas marcadas, portanto às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Não espere que devolvam algo, não espere que reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio. Sofremos. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que mil aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Sofremos porque não conseguimos algo, ou porque tiraram de nós. Sofremos porque erramos, sofremos porque desistimos. Sofremos porque não conseguimos um emprego, ou fomos demitidos de um, porque não conseguimos vencer. Mas lembre-se, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então esqueça a bomba, mas antes faça algo para combatê-la, mesmo que se sinta incapaz. Não faça dos defeitos uma distância, e sim uma aproximação. Então, aceite a vida, as pessoas, faça delas a sua razão de viver. Entenda as pessoas que pensam diferente de você, não as reprove. Sonhe, mas não prejudique ninguém, e não transforme seu sonho em fuga. Acredite, espere, sempre haverá uma saída, sempre brilhará uma estrela. Chore, lute, faça aquilo que gosta, sinta o que há dentro de você. Ei, ouça, escute o que as outras pessoas têm a dizer, é importante. Suba, faça dos obstáculos degraus para aquilo que você acha supremo. Mas não esqueça daqueles que não conseguem subir a escada da vida. Seja audacioso. Em um mundo cheio de coisas comuns e rotuladas, seja diferente. Seja intenso em tudo o que faz. Viva, intensamente. Porque a vida passa num piscar de olhos.